Fala, galera! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é... Gente, no vídeo de hoje a gente vai convidar a minha festa de 10 anos! Eu tô muito feliz e, Júlia, o que é pra fazer antes de ver esse vídeo? Se vocês querem ver esse vídeo, deixe o seu like e também se inscreva aqui no canal e aperta o sininho pra eu perder um vídeo aqui no canal. A gente sabe que vocês iam esquecer. Então, antes desse vídeo, editor, puxa a vinheta! Tchau! 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 Tchau!